Salve galerinha do YouTube bem-vindos ao nosso canal hoje a gente vai estar fazendo um menuzinho é um menu animado para o display 16 por 2 utilizando o Arduino a gente tem aqui três botõezinhos para esquerda para direita select e um LED ali beleza a gente vai utilizar isso como exemplo para gente fazer o nosso menu jóia jóia para gente poder ativar o LCD vamos ter que incluir a biblioteca Liquid Crystal só selecionar aqui né como a gente já fez várias vezes vamos criar aqui o nosso objeto de tipo Liquid Crystal chamar de LCD vou explicar de novo o pessoal que tá chegando agora aqui a gente vai selecionar e preparar os pinos do nosso display vou utilizar as constantes de a zero até a cinco que são os pinos aqui que eu liguei no display né belezinha então vou colocar aqui a zero a um a dois a três a quatro e a cinco belezinha eu posso colocar o número dos pinos também né 19 18 17 16 que também funciona vamos inicializar o nosso display a gente já tem o nosso objeto e ele já tem a propriedade begin né ele vai escolher aqui as características do display são 16 colunas por duas linhas bom inicialmente a gente vai fazer uma intro vou colocar aqui utilizando o print lcd.print a gente coloca o nosso texto entre aspas vou colocar aqui menu Arduino pessoal coloca o que achar mais legal aí né o que for necessário aqui no loop aqui no loop eu vou removendo vai ter nada né vamos só testar para ver é só isso abrir aqui o proteus salvar o nosso código quem tiver o Arduino é só carregar e mandar bala belezinha menu Arduino a gente pode centralizar né de duas formas ou dando dois espaços aqui no nosso texto é um jeito mais simples belezinha ou a gente pode utilizar o set cursor a gente vai selecionar aonde o texto vai começar né aonde ele vai ser escrito lcd.setcursor c maiúsculo a primeira a primeira é a posição das colunas e o segundo são as linhas zero é a primeira é ao contrário do pique vamos testar aqui ó aqui eu coloquei ela escondida né só apareceu um carácter se eu colocar 16 como o nosso display tem 16 caracteres vai sumir não vai aparecer nada eu vou fazer isso porque eu quero utilizar a função scroll a funçãozinha que vai animar o nosso texto eu vou colocar o número de colunas que ele vai puxar vou colocar aqui 14 e vou chamar a função lcd.scroll display left né ele vai estar puxando da esquerda aqui eu coloco um delay para não ir muito rápido colocar 80 milissegundos o pessoal coloca a gosto aí aqui é só um exemplo e ele vai puxar o menu para a gente exibindo ele no começo ó joia joia ficou bacana né isso é só um exemplo de animação bom vamos aproveitar que ficou fácil e vamos esconder esse texto né ele vai aparecer e vai embora aqui é bem simples eu vou colocar um delay de um segundo vou vou copiar aqui o nosso sistema last for e ao invés de eu colocar left vou colocar right então ele vai estar empurrando o display né vai estar escondendo aí o texto vou colocar aqui 16 caracteres para ele sumir novamente e vamos fazer um teste ele vai puxar o texto vai esperar um segundo e depois vai esconder o texto belezinha também é um exemplo bom terminado isso essa animação vou colocar mais um segundo para fazer uma graça aqui e eu vou pegar todo esse código aqui e vou transformar ele em uma função para ficar separado né do setup só recorto aqui tudo venho aqui e crio uma função o nome eu escolho vou colocar intro mesmo já está ali né é bom para o pessoal pegar as manhas aí de como fazer belezinha intro entre chave a gente coloca toda a função como ela não tem nenhum retorno é só isso belezinha ela executa e acaba eu vou declarar a função aqui em cima é uma boa prática aí void intro ponto e vírgula aqui dentro do nosso setup a gente chama ela vai ser a primeira coisa que vai acontecer e é só testar né vai funcionar do mesmo jeito vamos ver aí joia joia funcionou aí a gente pode chamar a função de qualquer outro ponto que a gente precisar eu também posso ignorar ela né ela não vai ser chamada vai ficar guardada ali e vamos continuar agora a gente vai fazer o nosso menu de tipo void menu o que ele vai fazer vou utilizar o nosso led aqui como exemplo vou acender o led que é uma função chamada acender led vamos também apagar o led bem simples né só para o pessoal entender como utilizar aí o nosso menu no lugar de ligar um led você pode abrir uma porta ligar um motor uma lâmpada o que o pessoal quiser aí aqui é só um exemplo e a gente vai colocar também uma função para piscar o led ok três funções aí belezinha todas controladas pelo nosso menu bom vou chamar aqui o nosso menu dentro do nosso loop vai ficar sendo chamado o tempo todo né mas eu posso fazer isso porque eu vou criar um laço dentro do nosso menu bom antes de mais nada a gente vai declarar os pinos das nossas saídas e entradas né aqui o led está no pino 13 o left está no 2 o right está no 1 e o select está no 0 ok a nossa seleção vamos fazer isso aqui no nosso código dar um apelido para os nossos pinos utilizando aqui o define define detalhe técnico ele trata a variável como constante não pode ser alterada declarou ali como 0 é 0 também a gente utiliza letras maiúsculas quando você for definir constantes é um padrão não é obrigado não então aqui select é o pino 0 o left o pino 1 o right é o pino 2 eu posso abreviar também escolho e por último aqui o nosso led ok o led é o pino 13 bacaninha inclusive o arduino já tem esse led no pino 13 nativamente joia joia declaramos os nossos pinos entradas e saídas agora a gente tem que configurar elas utilizando o pin mode eu posso fazer com o laço for mas eu vou fazer diferente agora eu vou fazer um por um a seleção input pull up a mesma coisa para os demais botões tanto o left quanto o right e o nosso led é como output como saída vai sair um sinal para acender o led beleza agora sim está tudo configurado vamos dar uma ligadinha para a gente ver aqui no proteus dá para ver que ficou vermelhinho que são as entradas para os nossos botões e azulzinho ali a saída para o nosso led o pino 13 beleza configurado aí agora a gente vai para o nosso menu bom eu vou transformar ele aqui em byte porque ele vai devolver para a gente um valor utilizando aqui o return colocar aqui return 0 aqui eu tenho que mudar também para byte ok vamos fazer um sistema aí lembrando que existem várias formas de se fazer a mesma coisa em programação ok isso aqui é um exemplo eu vou retornar o meu opt minha opção né observando aqui que ela é de tipo inteiro e a função retorna um byte a gente pode fazer isso desde que você não passe o limite de 255 possibilidades eu não vou colocar tudo isso no código e nem que retorne números negativos não pode receber número negativo no byte ok é um cuidado aí é para poder prender o nosso menu eu vou criar um laço while e enquanto eu não pressionar o botão de seleção quer dizer que eu não escolhi ainda ele vai ficar aqui preso ele vai estar exibindo um texto para a gente na coluna 2 na linha de cima deixa eu limpar o texto aqui primeiro limpar o display né para começar do zero eu vou pedir para ele escrever o texto escolha deixa eu colocar aqui um sinal de maior e menor aqui para fazer um charme o pessoal faz a gosto aí escreve o que quiser é só um exemplo vamos testar para ver já dá para testar belezinha é sempre bom testar o que você está fazendo para você não ficar escrevendo e escrevendo e depois acumular erros escolha joia joia os botões não estão funcionando ainda o select já está funcionando se eu pressionar ele escolhe só que eu não pedi para ele fazer nada e a chamada do menu está em um laço então ele vai escolher e vai voltar para o menu vai escolher e vai voltar para o menu belezinha vamos continuar eu vou criar uma travinha aqui o nosso key para verificar se o botão está sendo apertado para a gente cancelar senão vai ficar chamando sem parar quando você aperta o botão o processador aqui é muito rápido então beleza se caso eu posso pressionar eu não posso porque está falso ali se eu posso pressionar e foi pressionado o botão right quer dizer que eu vou escolher então eu vou limpar a tela porque vai ter uma mudança vou adicionar um para a nossa opção e é isso aí beleza o começo aqui ela é zero vai estar aumentando eu vou fazer a mesma coisa para quando eu pressionar o left para a esquerda só que dessa vez eu vou estar diminuindo a minha opção opte menos menos beleza jóia jóia estou aumentando estou diminuindo as minhas opções agora eu vou criar um switch para a gente poder selecionar quais são as opções eu vou estar exibindo um texto dizendo aonde que eu estou se caso for zero eu vou posicionar o cursor em 3x1 na linha de baixo e vou escrever o texto ligar LED belezinha bem intuitivo tem que dar um break eu já escolhi o que eu queria ele vai sair do switch jóia que tem que ter um parênteses aqui também vamos fazer um teste vamos ver até aqui está ali a animação do menu escolha é o zero ligar LED beleza quando eu pressionar ele vai trocar mas eu não fiz isso ainda só o select que está funcionando bom agora eu vou criar minha travinha aqui do botão o sisteminha para os nossos botões não disparar senão eles vão pular de zero para 100 para 200 e eu quero que ele pule de 1 em 1 então o que eu vou passar ele para verdadeiro se caso eu estiver pressionando um botão ele volta a ser falso e aí eu não posso pressionar de novo só posso pressionar se for verdadeiro ok vai passar a ser falso aqui eu tenho que pôr um delay para poder ele fazer a verificação colocar 90 mil de segundos é muito rápido e é isso aí aqui é right left e right joinha eu vou fazer um negócio diferente aqui aqui se caso eu estiver segurando o botão select ele não vai selecionar ainda só quando eu soltar beleza vou limpar o display utilizar o clear e vou escrever um outro texto aqui posicionar o cursor executando só para brincar ainda vou deixar um segundo aqui isso aqui não é muito bom não porque senão vai atrasar a execução mas é só um exemplo beleza ele vai me retornar ali vamos testar para ver fez a animação escolha ligar LED se eu pressionar ele vai executar executando e não vai fazer nada porque eu não programei ainda beleza se eu pressionar aqui para a direita para a esquerda ele vai estar aumentando vai sair do zero e não tem mais opção eu preciso voltar de novo para o zero joia joia bom agora a gente tem que fazer as demais opções vamos inventar alguma coisa aí colocar logo as três depois eu vou mudando aqui é um vai ser apagar LED o dois vai ser piscar LED e a nossa e a nossa última aqui vai ser o reset vou colocar a posição 4 reset reset resetar belezinha opção número 3 a gente vai ter que bolar isso aí joinha vamos testar para ver se tem essas opções agora menu Arduino escolha ligar LED troquei aqui apagar LED piscar LED e resetar joinha só que agora passou né estourou o limite eu tenho que voltar resetar piscar LED a gente tem que dar limite para isso então vamos tratar aqui o limite vou criar uma variável tipo inteira chamar de máximo da opção max opt são 4 opções de 0 a 3 e aqui eu vou fazer diferente vou utilizar o próprio switch se caso a nossa opção chegou ao máximo o max opt eu vou voltar ela para o 0 não pode ter mais que o máximo belezinha opt igual a 0 break e se caso eu voltar vai dar números negativos nem pode então se caso for menos 1 eu vou passar ele para o máximo ok max opt só que max opt é 1 a mais eu vou ter que tirar 1 o máximo ali a minha opção 3 belezinha jóia jóia finaliza com break aqui jóia ah aqui vai dar um erro no arduino o switch não aceita variáveis inteiras ele está dizendo aqui que o max opt não é uma constante não é uma expressão constante para transformá-la em constante é bem simples eu venho aqui tiro ela do inteiro e transforma-la em constante const int agora sim ela é uma inteira constante não pode ser alterada ela é 4 e vai morrer 4 vamos testar agora sim está funcionando testando ali no arduino animação acender LED apagar LED piscar LED resetar e ele retorna outra vez belezinha aqui também ele não vai por menos nem maior do que o máximo de opções que a gente tem se você colocar mais opções é só mudar o número 4 para 5 para 6 tanto que quiser já é jóia executando aí belezinha jóia jóia agora a gente vai fazer o nosso sistema funcionar né por enquanto é só a parte gráfica bom para poder fazer essas funções funcionarem eu tenho que fazer as funções eu vou criar aqui o acender LED eu vou simplesmente passar o meu LED com o digital right para verdadeiro né colocar aqui right para fazer diferente o LED vai acender vou fazer o mesmo para quando eu for apagar em vez de right vou colocar low que é baixo né e para piscar o LED é bem fácil eu vou fazer um laço for vou pedir para ele contar 5 vezes por exemplo e eu posso utilizar o digital right aqui né ligar e desligar mas eu também posso colocar as funções como exemplo aí para a gente fazer diferente eu chamo o acender LED espero meio segundo chamo o apagar LED e espero meio segundo também belezinha é o nosso blink controlado aí ele vai fazer 5 vezes isso para a gente bom como é que eu vou pegar esses valores aqui na nossa função ela é uma função de tipo byte então eu já posso colocar ela direto dentro do switch é uma prática bem comum agora na programação moderna né você já jogar a função dentro de outra função e assim por diante se caso o retorno do menu for 0 eu vou chamar a função acender LED tem que dar um break né não pode esquecer vou copiar para todo mundo aqui se caso for 1 2 ou 3 eu vou colocar apagar LED caso 2 vai ser piscar LED e caso for 3 que é o reset eu simplesmente vou chamar o setup ele vai refazer tudo novamente é um reset meio artificial né vem aqui setup belezinha simples assim vamos testar para ver se isso funciona para finalizar aí menu Arduino joia joia escolha ligar LED se eu pressionar já vou escolher agora ele acende o nosso LED belezinha eu vou testar se eu pressionar de novo ele não vai fazer nada porque o LED já está aceso agora eu vou escolher apagar LED selecionei apagou o LED tem a mensagenzinha ali né executando agora eu vou colocar o piscar LED vamos testar executando 3 4 5 já é funcionando aí o nosso menu é isso aí galera aqui a gente pode ir para frente para trás né e executar aí joinha essa é uma versão de menu mais para frente a gente vai fazer uma versão diferente aí o pessoal achar interessante é só colocar nos comentários né joinha espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like e até a próxima aí valeu tchau tchau Legenda Adriana Zanotto